Olha aí pessoal, o pé de albaia está aí, eu almocei na, não está cheio de flor, agora estou mostrando um fruto madurecendo aí, tem verde, tem maduro, tem inchado, bastante albaia, essa já está bem madurinha, onde ela está madurinha está assim, olha aí, um sumo, isso é um sumo muito gostoso pessoal, albaia, deixa eu mostrar, o menino já está atando aí, olha o albaia, mostrar para vocês, ele está bastante arregado, olha o chão, e tá pessoal, começa a arir, madurinha no seu, aí já começa a arir no chão, isso é um sumo muito bom pessoal, o gueto aí, o albaia, o gueto, é gostoso demais, só quem já provou, é quem sabe, O vinho aí está aí, põe na albaia aí, não sei se pode ver, o velho vinho do baré, o velho vinho do baré, aí a bolsinha aí já apanhou, aí fazer uma vitamina boa né vinho, isso é bom demais, está forte né, isso dá potência, está potência né, isso é bom demais, isso é bom demais, isso é bom demais, isso é bom demais pessoal, aí é, o pé não está arregadinho, a inchada, madura e verde, Isso aí pessoal, vou encerrar, agradecer a todos vocês aí, deixar um forte abraço a dar um de vocês aí, valeu, até a próxima, se Deus quiser